Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Nadia Araújo e estou de volta para mais uma troca de ideias e hoje eu vou falar sobre religião, sim, vou falar sobre religião, porque eu sou dessas que falam eu sou dessas que não conseguem ficar calada, então vamos lá para a troca de ideias de hoje aí, semana passada eu gravei um videozinho falando sobre algumas pessoas lá da minha igreja que tem o costume de, nos cultos, se comportar como se fossem tão íntegos, tão tementes ateus tão seguidores corretamente das regras da igreja, mas que quando saem do culto são outras pessoas não se comportam como deveriam se comportar e sim, eu fiz uma crítica ao comportamento do pessoal da igreja e que a gente precisa melhorar muito para poder chegar ao que se espera de um verdadeiro cristão, certo? Beleza. Aí o que acontece? Tanto nos comentários lá no vídeo quanto aqui no mundo real, aí chega pessoas comentando lá um tipo assim Menina, sai disso, não se mete nisso não, deixa isso para lá Ou então comentários do tipo Rapaz, não toca na igreja não, não se mete por esse caminho não, sai disso Deixa que Deus resolve, vai orar para que Deus mude as pessoas Ou ainda, comentários do tipo assim Rapaz, vai na Bíblia, vai seguir os ensinamentos de Jesus Deixa de ser crítica, deixa de procurar defeito nas coisas Vai seguir a Bíblia, vai na Bíblia, vai procurar seguir os ensinamentos que contém a Bíblia E tal, e tal, e tal, e blá blá blá, e mimimi, e parará, e parará, e parará Tá? Beleza Olha aqui na minha cara Olha aqui, ó, na minha testa, que por cima é muito grande Olha aqui, bem na minha testa aqui, ó E vê se tem algum letreiro passando aqui Trouxa Ou algum letreiro passando assim, ó, aqui Idiota Ou então algum letreiro passando aqui, ó Manipulada Vem, tem algum? Não tem, gente, não tem Não tem E exatamente por não ter nenhuma dessas palavrinhas aqui passando na minha testa Que eu falo, certo? Exatamente por conta disso Que eu estou aqui pra falar de novo, é Eu vou falar de novo E por conta disso que o vídeo está lá Vai continuar lá E se encher o saco, eu posto um por dia Certo? Minha gente, ó Pelo amor de Deus Economizem minha beleza Que tá pouca Economizem minha beleza Vocês querem o quê? Que eu olhe pra igreja Veja um monte de coisa errada E fique calada E varra a poeira pra baixo do tapete Pra dizer, não, a igreja tá uma maravilha Tá tudo certo Tem oelinha ali, mas cala a boca Não tem nada Cala a boca Bota esse erro pra baixo do tapete E vamos seguir A vida é linda Vamos se morar Vocês querem que eu faça isso? Vocês querem que eu veja os erros da igreja E fique calada? Ah, mas você não frequenta Você não segue as regras como é pra seguir Você diz que tá na assembleia E eu não tô inventando isso não, viu? Isso aí é tudo coisa que eu leozinho escuto aqui Você diz que está na assembleia Mas você pinta o cabelo de loiro Você diz que está na assembleia Mas olha as linhas dela As linhas dela estão O que é essa? Laranja E com as florzinhas pretas Ah, você diz que era assembleia Mas você é blá 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 Você diz que era assembleia Mas você é mimimi Você... Ah, minha gente Pelo amor de Deus Me economize Me economize Que eu não tô com muita paciência Não, minha gente Para de olhar pra mim E vai olhar pra Jesus Que é melhor Para de procurar Meus defeitos Pra encobrir os defeitos Visíveis e pautáveis na igreja E detalhe Para de ver os meus Defeitos Entre aspas Porque o que as pessoas falam Que são meus defeitos Não vai acrescentar em nada Na vida cristã Certo? Os meus defeitos Não vão fazer ninguém melhor Ou pior com Deus Os meus defeitos Não vão fazer o cristianismo Ser maior ou menor No Brasil e no mundo Certo? Agora O comportamento De muita gente Até no meu mesmo Em algumas ocasiões Em relação à igreja Vai sim Fazer com que o cristianismo Seja bem visto ou não Aos olhos de Deus E aos olhos dos homens Aqui na Terra Certo? Agora Querer Que a pessoa Veja o erro E ficar calado Como se tudo Tivesse lindo Não Minha gente Não Ainda vem com essa coisa De Ah não Vai seguir o exemplo De Cristo Minha gente Se eu fosse Seguir o exemplo De Cristo Eu ia fazer Se fosse seguir a risca Eu ia fazer Uma zoada Tão grande Mas tão grande E quando vocês Me vissem Eu ia estar Um jornal nacional Por algum crime Que eu teria cometido Se eu fosse Seguir o exemplo De Cristo A risca Porque vocês Lembram De uma passagem Eu não estou bem Lembrada Que livro Que está escrito Mas que Jesus Entrou no templo E ele viu Uma peca de coisa Errada O que foi que ele fez? Ele ficou calado Porque era o templo Porque Era autoridade Máxima Da época E tal Não Ele desceu Cacete Foi tudo Sai derrubando Tudo lá Porque ele viu o erro Certo? Outra Outra História Vamos lá Para o antigo testamento Quem aí Conhece a historinha Do rei Davi? Quem é o rei Davi? O homem Segundo o coração De Deus Ele era só isso O homem Segundo o coração De Deus Davi Se for comparado A mim A você Nós Não somos Nada Nada Se a gente for Ser comparado A Davi Era o homem Segundo o coração De Deus Só isso Mas o que foi Que aconteceu com Davi Quando Davi errou? O que foi? Deus escondeu O erro de Davi Porque Davi Era o homem Segundo o coração De Deus Não Não Vai lá Assistir a historinha De Davi Leia a historinha De Davi Para tu ver O que aconteceu com ele Quem era Moisés? Hã? Quem que era Moisés? O homem escolhido Por Deus Para tirar O povo do Egito Mas Moisés Deu vacilos Ao longo da história E o que foi Que aconteceu? Deus escondeu Os vacilos De Moisés Apagou Da Bíblia Para que a gente Não soubesse Não, né? Está lá na Bíblia Para quem quiser ver E qual foi O final de Moisés No fim das contas Perdeu de entrar Na terra prometida, né? Ele poderia ter entrado Porque, bom Ele era o cara Mas não Então Por que é que Antigamente Os erros Homens super top Master Ultra Mega Poli Blaster Assim com Deus Eram expostos E hoje em dia Era tão exposto Que estava vendo até hoje Para quem quiser ver Mas hoje em dia Mas hoje em dia não Hoje em dia A gente não tem que ver os erros Ficar caladinho Porque O escândalo Não pode ter escândalo A gente tem que passar a imagem Que a igreja Ela é perfeita Não pode não Passa A poeira Para baixo do tapete Para ninguém ver Mostra só o que é bom O que é ruim Cala a boca E quem Dá a cara a tapa Para apontar esses erros E outra coisa Não é apontar os erros No sentido de levar a igreja ao escândalo Não é apontar os erros No sentido de uma crítica destrutiva Não É apontar os erros No sentido de que eu E qualquer um que erre Tem que reconhecer seus erros E melhorar E fazer com que o cristianismo Valha a pena Não é a pessoa olhar e dizer Ah, falei, olha o crente Ah, aquilo é crente Nada Certo? O problema é que Qualquer Qualquer opinião Que for de encontro ao sistema Ela é vista como rebeldia Baixou o capiroto na pessoa E a pessoa Não Porque tudo tem que ser resolvido Só com oração A gente não pode falar A gente não pode opinar Porque tudo é resolvido Só e unicamente com oração Sim, claro Tem que orar Claro que tem que orar Só que Há coisas que Só Deus faz Aí sim Vamos para a oração Mas aquilo Que eu posso fazer Deus não move em uma palha Porque ele deu A humanidade Inteligência Para o que o ser humano Pode fazer Quem vai fazer É o ser humano Não é Deus não Não que Deus não possa Mas Deus escolheu Porque ele quis escolher E acabou Da inteligência Ao ser humano Então minha gente Pelo amor de Deus Para de falar besteira E encher o saco Porque Se houver coisas erradas Na igreja Eu vou falar sim Eu vou postar vídeo Sim Ok E Não Vem que essa Vai escandalizar Escandalizar nada O que é errado É errado E tem que mudar O que é bom Tem que ser falado Para os quatro cantos do mundo Tem que ser copiado E tem que ser aplaudido Sim Mas o que é errado É errado E acabou Ok Vamos deixar de ser Manipulado Vamos deixar de espiritualizar tudo Vamos deixar de achar Que a gente está Aqui na terra Mas nascemos seres angelicais E não fazemos parte da atmosfera Terra e terrestre não É tudo anjo E Ai minha gente Pelo amor de Deus Vamos ser inteligentes Me ajude também E Tô brava Tô Tô mesmo E falo Falo mesmo Quem quiser gostar Goste Ótimo Quem não quiser gostar Eu não estou nem aí Eu vou falar do mesmo jeito Certo E Muito obrigada Para quem me assistiu Até agora Não é muito comum Estar fazendo vídeos Nesse tom Mas eu estou Dobrada Estou mesmo E vou fazer outros Vou Vou fazer outros e outros Quem quiser assistir Assiste Querendo assistir Estou um pouco me lixando Certo E E vamos melhorar Vamos melhorar Sim Vamos melhorar Vamos fazer O cristianismo Vale a pena Vamos deixar de Tanto mimimi Tanto kikiki Copacó Tanta coisa que não vai acrescentar em nada E vamos fazer O que de fato é para ser feito Ok? Até a próxima Tchau Fui Tchau